Oi pessoal! Bom, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês finalmente o que tem no meu celular, gente, no meu iPhone, né? Tinha muitas pessoas me pedindo pra gravar esse vídeo, perguntando pra mostrar, pedindo, né, pra mostrar os aplicativos que eu tenho no meu celular, mostrando minhas capinhas também. Então hoje eu vim aqui, gente, mostrar pra vocês os aplicativos que eu tenho no meu celular e as minhas capinhas também eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui, eu não vou gravar um vídeo separado, por quê? Porque eu não tenho tantas capinhas, então eu vou mostrar aqui mesmo agora. E olha, eu vou começar com essa capinha aqui de donut, gente, que eu tenho, que ela tem olhinhas e ela balança, ela é muito fofa, gente, uma das minhas favoritas. Aí eu tenho essa capinha aqui que ela é de borracha, olha, de gatinho, não, de cachorrinho, eu ganhei de uma fã no encontrinho, gente, muito fofa, arigatou, a fã que deu esse aqui é muito fofa, gente, eu usei muito ela. Aí eu tenho essa capinha aqui também, que é de catcorn, não é unicórnio, gente, é catcorn, muito fofo de glitter, só que eu não uso muito ela, por quê? Porque tinha várias pessoas falando que essas capinhas aqui de glitter dentro da capinha, assim, é perigoso, pode estourar, molhar celular e tudo mais, então eu não uso muito, uso lá de vez em quando, só pra tirar foto mesmo. Eu tenho essa capinha aqui, gente, que sério, de tanto eu usar ela que ela tá até velhinha, coitada. Ela é de pipoquinha, muito fofa, uma das minhas favoritas também. Tem essa daqui também, gente, que ela é rosinha, de Paris, então tem a torre Eiffel, batom, essas coisas muito fofas, gente, tem uma foto dela lá no Insta, então pra quem não viu, veja lá, muito fofinha. Tem essa daqui que era da minha mãe, só que ela me deu, que é de unicórnio, porque eu amo unicórnio, gente, o unicórnio é muito fofo. Então, olha só, tenho essa daqui também. Tem essa daqui que ela é preta e branca, olha, tem aquele dinossauro, aquele joguinho do dinossauro, quando você não tem internet você joga, muito legal. Tem fantasminha, tem joinha, tem de tudo um pouco, muito fofo. E aqui no meio tem um espacinho, porque daí fica amassadinho do celular. É muito legal, ó, não sei se dá pra vocês verem esse desenho. E também tem essa capinha aqui de Nutella, gente, só que o único problema que teve, que quando eu comprei essa capinha aqui, é pra iPhone 6S, e o meu iPhone não é o 6S, o meu iPhone é o iPhone 6, então a bordinha dela aqui do lado não dá muito certo, fica meio frouxa, mas tudo bem, de vez em quando eu uso ela mesmo assim, porque eu amo Nutella e é muito fofa, né? E a capinha que eu tô usando no momento, que eu tenho que trocar, gente, por falar, né? Essa daqui de unicórnio, olha, muito fofa, como eu disse pra vocês, eu amo unicórnio, então eu tô usando essa aqui que tá escrito Don't Touch My Phone. Ai, ela é muito fofinha, cor de rosa. E olha, gente, meu iPhone é o iPhone prato, é normal mesmo o iPhone 6, e agora eu vou mostrar pra vocês os meus aplicativos, ok? Bom, gente, e de wallpaper eu tenho esse daqui, olha, de Nova York, que eu acho ele muito lindo, é meu wallpaper favorito, assim. Aí você virando pra cá, tem os aplicativos favoritos do momento seu, que é favorito não, né, o que você mais usa, então, tipo, no meu caso tem online, Instagram, Snapchat e WhatsApp. E daí você virando pra cá, tem a câmera do celular, gente, e é isso aí, agora bora ver os aplicativos. E na primeira página, gente, ela é assim, na verdade é a primeira página, digamos, de aplicativos, né, porque tem essa página aqui, que é dos aplicativos que você mais usa no momento, né, que você tá mais usando, aí aqui tem o tempo, o mapa e tudo mais, do celular mesmo, né, aí virando pra cá, você tem os aplicativos, então no meu caso tem extras, tem aplicativos do iPhone mesmo, sabe, que eu não uso muito, tem contatos, calendário, relógio, tempo, notas, que eu uso muito, gente, notas, calculadora, Apple Store, ajustes, música, câmera, FaceTime, aqui, daqui pra baixo até que eu uso bastante esses aplicativos aqui. Aí tem câmera, FaceTime, tradutor, Google Earth, ai, gente, esqueci, mas é tipo um mapa, assim, pra você poder ver a cidade de perto. E daí tem Google Maps, que é o mapa, né, gente, GPS, desculpa, GPS, aí tem tradutor de novo, só que eu não uso muito esse tradutor, prefiro esse. Aí tem Studios, que é um aplicativo do YouTube, tem esse aplicativo, esses dois aqui, que é de terremoto, e tem o telefone. Na segunda página, tem essas quatro pastinhas aqui em cima, na primeira tem câmeras, tem Facetune, Makeup Plus, Snow, B612, Line Camera, PicMonkey, Snug, e câmera a mais. Só isso, gente. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo, e se não, como eu edito tudo, é só do Insta, eu posso gravar também, tá bom? Só vocês deixarem aqui nos comentários. Aí de games, eu tenho esse daqui, que é o Minion Rush, Big Gather, sei lá como se fala, gente, Detetive, Pokémon Go, Magic Piano, Lapse World, que é muito legal, gente, o 3. Esse daqui é um jogo pra você treinar o seu cérebro, porque é pra você ficar inteligente. Aí tem episódios, acho que assim se fala, é muito legal esse aplicativo aqui, gente, é inglês. E virando pra cá, tem Minecraft, e o negócio de fazer scheme do Minecraft personalizado. Aí na terceira página, são músicas, tem PlayTube, que é um aplicativo que dá pra você ouvir músicas sem internet, muito bom. Tem letras, que eu gosto bastante também, quando eu quero ver a tradução de alguma letra de música americana, ou quando eu quero ver a letra da música brasileira em si, eu uso esse daqui. Tem Line Music e Shazam, que eu, quando eu tô numa loja e quero saber que música que tá tocando, eu uso muito ele, muito bom, gente. Só isso que eu tenho. Ah, Spotify também. Não sei porque Spotify tá solitário aqui, mas eu gosto bastante, gente. E daí tem Fast Food, tem Domino's Pizza, McDonald's, Starbucks e Pizza Hut, gente. Não tem iFood, por quê? Porque eu não troquei minha Apple Store ainda pra Apple Store do Brasil, então eu não consegui baixar o iFood, mas eu vou baixar, gente, porque é um aplicativo muito bom, me falaram. Aí os aplicativos favoritos, que eu sempre uso, eu deixo sem as pastas, então eu deixo assim, pra eu entrar na hora mesmo. Tem o Instagram, gente, no caso o meu Instagram é esse aqui, olha. Esse aqui é o meu Insta, gente, então pra quem não sabia qual que era o meu Insta, ou não sabia que eu tinha um Insta, esse aqui é o meu Insta, tá bom? Quem quiser me seguir, me segue lá. Aí eu tenho o Snapchat, que é talita.matsura, tá? Pra quem quiser me seguir. Tem o Twitter, deixa eu entrar aqui pra vocês verem o meu perfil. Porque tem bastante perfil também que tá com o meu nome, só que não sou eu, entendeu? É outras pessoas, às vezes é fã-clube também. Esse aqui é o meu Twitter, gente, pra quem quiser me seguir, tá? Segue lá. E aí tem YouTube, que eu uso bastante, claro, né, gente? Aí tem o Line, que eu uso pra conversar com os meus amigos do Japão, Facebook, Messenger, né? Eu gosto de conversar do Facebook. Netflix, que eu amo Netflix, gente. Tem o WhatsApp, pra eu conversar com meus familiares e amigos também. Musical.ly, que eu também tenho. Quem quiser me seguir, me segue lá, é talita.matsura. Live.ly, pra fazer live musical.ly, né? Vine. Eu não sei porque eu tenho Vine, gente. Sério, eu nem uso Vine, mas eu tenho. Tem as páginas, né, do Facebook, Uber. Meu Vivo, que no caso, meu celular é da Vivo, então tem o aplicativo do meu Vivo. E Duolingo, que eu uso bastante também, gente, porque eu tô estudando inglês, né? E em casa eu estudo alemão, então eu uso bastante ele. E na terceira página, gente, tem esses aplicativos aqui que eu uso de vez em quando, sabe? Quando eu preciso, eu vou, mas não é todo dia que eu uso. Que é Wallpapers, Pinterest e Tumblr. É um aplicativo que eu gosto de pegar Wallpaper ou foto de inspiração. Pinterest é um dos meus favoritos. E Wallpapers, esse aplicativo de Wallpapers aqui é muito bom também. Também, gente. Esses três aqui são muito bons. Aí, de bateria, eu tenho essas duas aqui, pra ver quantos que eu tô de porcento. O que eu posso fazer pra economizar mais. Porque aqui já aparece a porcentagem, né? Mas esse aplicativo aqui, dá pra... Eles colocam, tipo, ah, você tá gastando muito sua bateria por causa do Instagram. Aí eu paro de mexer no Instagram, sabe? Ele mostra muito bem os negócios. Aí, de TV, eu tenho esses dois aqui, que é o Apple TV. O controle remoto da Apple TV. Quando eu morava no Japão, quando eu morava não, né, gente? Eu ainda moro, só que eu não tô lá ainda. Mas eu uso bastante ele na TV lá que a gente tem. E esse daqui, que é o Life, que eu coloquei. Tem a Aguaclu. Esse aqui eu usava bastante quando eu tava no Japão também. Que é um aplicativo de você ver rota de trem. Porque lá a gente usa muito trem, né? E tem o aplicativo da Pernambucana. Aí tem Bíblia Pensamento, QR Code. Pra você pegar o QR de... Das coisas, sabe, gente? Tipo, loja, essas coisas que você tem. Se você quer pegar o QR, daí eu uso esse aplicativo aqui. Bitmoji, Forever 21, que era pra tá aqui. Não sei por que tá aqui, mas ok. E esse aqui é o nivelador. Porque como a gente tava... Como a gente tá ainda construindo as coisas no apartamento, arrumando. Esse nivelador aqui ajuda muito, gente. E o meu wallpaper do meu celular aqui de fundo, do background. Tá esse daqui, gente, que é de uma aula de avião. Muito lindo. Meu wallpaper favorito, gente. Eu acho que vai demorar eu trocar esses dois wallpapers que eu tô aqui, né? O de entrada e o de fundo. Porque, sério, eu tô em love com eles. E aí aqui embaixo eu deixo safari, e-mail, mensagens e fotos, gente. Tá bom? Então é isso que tem no meu iPhone. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Gente, como vocês viram, eu não tenho muito aplicativo. Todos os aplicativos que eu tenho no meu celular, praticamente eu uso todos. Mas não tem os meus favoritinhos, né? Que tipo é Insta, Snap, Twitter. Tudo mais. Netflix, gente. YouTube também. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gente, se você gostou, não esquece de deixar seu like, tá bom? Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E eu vejo vocês nos próximos vídeos, ok? Beijão pra vocês e tchau! Tchau, tchau!